Fala pessoal do Canaltech! O visual marcante do MacBook Air fez muita gente tomar o aparelho como referência e isso inclui diversos fabricantes de ultrabooks, porém a Xiaomi, aquela mesma que saiu do Brasil, que deu o pé do nosso país, essa resolveu ir de encontro ao MacBook Air com o Xiaomi Air, no caso o nosso modelo, o Air de 13 polegadas. Começa agora mais uma análise aqui no Canaltech. Mas antes disso, um aviso, para que eu, Adriano Ponte, possa assinar essa análise aqui no canal, é preciso deixar bem claro que esse aparelho é importado e não está à venda oficialmente aqui no Brasil. Se você pretende importá-lo, esteja ciente de que não existe garantia em território nacional para o modelo e na entrada dele no país você será taxado, sendo o valor do imposto variável de acordo com o frete, local de saída e critérios do fiscal da alfândega, ficando ao cargo dele taxarem até 60% do valor total pago pelo produto. Não é invenção minha, é a legislação do país. E é minha obrigação avisá-los. Quem tiver dúvida, pode pesquisar na internet sobre isso. Esse Ultrabook foi cedido para análise aqui, o Canaltech, pela GearBest e a link parceiro do produto na descrição do vídeo para os interessados. Primeira coisa que você notou, o Windows 10 instalado nessa máquina está todo em chinês, cantonês, enfim. Isso é uma característica do modelo que encontra-se à venda por aí. Existe uma variante global e uma variante single language, sem chance de mudança sem perder a licença original do Windows. No caso desse modelo que recebemos para testes, precisaríamos comprar uma nova chave do Windows para mudar o sistema para português numa instalação limpa. Graças a isso, levamos o triplo do tempo necessário para fazer esse review, mas conseguimos com os tradutores do Google e da Microsoft instalados em nossos smartphones, auxiliando com o conteúdo tela a tela do sistema. Vale a pena pagar mais caro na variante global do Ultrabook e garantir a usabilidade sem um tradutor instalado no celular, e facilitando a sua vida na hora de digitar alguma coisa no aparelho. Se é um Ultrabook, traz alto rendimento para um notebook. No caso da versão que recebemos para testes, temos um computador de 13.3 polegadas, com as seguintes especificações. CPU Intel Core i5-6200U de 2.3 GHz, GPU Nvidia GeForce 940 MX, 8 GB de RAM DDR4 de 2133 MHz, SSD de 256 GB, Wi-Fi AC Dual Band e Bluetooth 4.1. Mas antes de saber como esse conjunto de especificações se comporta, olhemos com mais atenção ao corpo que abriga esses componentes. O acabamento é praticamente plano, todo em alumínio, com notória robustez ao toque e atorções. As aberturas de ventilação e som ficam na parte de baixo do aparelho. Mais aberturas de ventilação encontram-se entre a dobradiça do display e o corpo do notebook. E falando nela, temos uma limitação física de abertura aproximada de 145 graus na mesma dobradiça. Pode não ser um detalhe relevante para muitos, porém, está aí. Observando o resto do corpo do aparelho, temos ainda duas entradas USB 3.0 padrão e uma entrada USB-C, acompanhadas de uma saída HDMI e um conector de áudio de 3.5 mm. O peso total do conjunto é de quase 1.3 kg. Tela. Parte vital de um portátil. No caso de nossa unidade, temos uma tela IPS de 13.3 polegadas na resolução de 1920 x 1080 pixels, totalizando 166 ppi de densidade. Com acabamento brilhante, ligeiramente reflexivo do vidro que protege o display propriamente dito. Isso seria um ímã para digitais, porém podem ficar tranquilos. Essa tela não é touch. Como o modelo não é dobrável, provavelmente não fará falta o recurso. Quanto às imagens exibidas, temos tons convincentes de preto, ligeiramente acima da média para telas do tipo LCD. As cores também são vívidas. O conjunto é capaz de exibir imagens com riqueza de detalhes muito compatível com notebooks e ultrabooks, ficando abaixo apenas de painéis com resolução 2K ou matriz AMOLED barra OLED. Os ângulos de visão são muito bons também, permitindo inclinações agradáveis para o usuário. O problema fica por conta do que citamos no início dessa sessão, reflexividade. Na maioria dos ambientes internos é pouco perceptível, porém basta iluminar um pouco mais o local ou ter uma janela por perto para notar os problemas. Dessa forma concluímos a sessão de tela do Xiaomi Air de 13 polegadas, deixando o modelo como um ultrabook ok nesse quesito. Nem mais, nem menos. A webcam integrada é de qualidade suficiente para videochamadas, nada diferente do que espera-se para notebooks em geral. Ela possui 1 megapixel de resolução. Adicionalmente temos no aparelho alto-falantes AKG, e assim como o nome pode indicar, temos uma qualidade sonora elevada para um dispositivo de colo como esse. O Air chega a ensaiar graves e traz uma potência sonora considerável ao segurar a onda com as distorções que normalmente ocorrem ao subir o volume das reproduções. Acima da média, sem dúvidas, não substitui um bom headset ou sistema de som mais elaborado, porém deixa o usuário com um pacote de respeito para o som integrado de um computador portátil. Alimentando o modelo temos uma bateria de 40 watts hora, capaz de entregar um tempo de utilização entre 6 e 7 horas para uso moderado misto de navegação na internet. Assistir a filmes em alta resolução com brilho elevado ou jogar aquele Overwatch maroto consegue cortar esse tempo de uso pela metade. Uma performance ok de bateria, mas esperávamos bem mais. Sabemos perfeitamente que as CPU e GPU instaladas nessa máquina cobram o seu preço quando usadas com mais intensidade. É o ciclo da vida. Para recarregar o aparelho temos o trambolesco carregador USB-C incluso, capaz de quase carregar completamente o portátil em uma hora com sua injeção de carga rápida. Finalmente falemos da parte que muitos esperam numa máquina dessas. Performance A começar pela CPU, temos nesse Intel Core i5 um processador de 15 watts dual-core, com Hyper Threading e Turbo Boost de 2.7 GHz a 27 watts. A construção do modelo permite que ele esquente de forma controlada, evitando quedas de performance para arrefecimento forçado, trazendo essa potência toda de fato para o usuário. Porém, vale lembrar que sob alta carga de trabalho, a temperatura perceptível ao tato de quem digita ou joga sobe consideravelmente, principalmente no centro do Ultrabook. As coisas não vão ficar acima dos 45 graus, porém vale notar esse detalhe como sempre. Com os 8 GB de RAM presentes, mais SSD nativo, a performance do sistema mantém-se sem esperas e em alta velocidade, todo tempo. Nessa somatória toda temos ainda a GPU GeForce 940 MX, um pouco abaixo do que contamos de disponível no mercado do final de 2017. E falamos da GeForce MX150, com praticamente o mesmo desempenho, porém com melhor banda de memória e menor TDP se comparado a 940 MX equipado em nossa unidade. Pra você que é fã de placas de vídeo e não achou um ponto de referência, temos uma performance parecida com a popular GeForce GTX 1050. Isso diz que aquele Overwatch maroto roda no máximo? Não. Mesmo falando deste game extremamente otimizado e polido, temos quedas fortes para abaixo dos 30, 25 FPS ao deixar os gráficos no topo. Sendo necessário o ajuste de texturas, reflexos e anti-alias para que você consiga jogar. Games gordos e sedentos de recursos como Battlegrounds, capazes de sangrar até o mais gamer dos PCs, são considerados não jogáveis pela maioria. Esqueça The Witcher 3 também. A fórmula para boa parte dos games recentes que pode ser executada aqui é esperar gráficos no médio-baixo, em praticamente todos eles, com resolução acertada para 1080p. Um Ultrabook com bateria razoável, mas que poderia ser melhor. Uma performance de CPU sólida e média de GPU, sendo melhor que a maioria esmagadora dos notebooks sem placa dedicada do mercado, porém claramente abaixo dos inúmeros PCs. Temos assim no Xiaomi Air 13 um aparelho com acabamento premium, que não traz muitos floreios, como tela dobrável e biometria, sendo este último detalhe parte do modelo mais recente do Air, e não este. Porém, o kit que temos nessa unidade que testamos aqui serve acima da média para um portátil, e assim classificamos ele num limbo, onde ele é acima da média e ok, ao mesmo tempo. Preço? Aproximadamente 860 dólares para a versão com sistema chinês, preço esse condicionado das inúmeras promoções que chutam o preço de um lado para o outro na GearBest. Com esse preço temos, na data desse vídeo, um preço convertido em reais para aproximadamente 2.500 reais, sem tributação inclusa. Essa você paga a mais na chegada do produto ao Brasil, indo de 200 reais a no máximo 1.500 reais no caso dele, dependendo do frete escolhido, do fiscal da alfândega responsável pela inspeção e de outros fatores, claro. O link de compra você encontra aqui embaixo, o link do Canaltech para os interessados, e está na descrição desse vídeo. E é lógico, tem outros vídeos aqui no Canaltech, não só somente sobre notebooks, inclusive sobre tudo de tecnologia. É só você clicar aqui embaixo em Canaltech, aproveita e se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo!